Fala galera do Backstage, como é que vocês são? Nossa, eu tô cansado, velho, pera o meu. Para, velho. Tô cansado. Você dormiu ainda, mano? Dormi. Dormi duas horas, mas deu certo. Bom, galera, a gente tá terminando de fazer aqui, bom, o computador de bordo e o som funcionando maravilhosamente bem. Tudo perfeito, conforme o mando figurino. Mas, claro, tem algumas coisas que tem que ser feita. Esse computador de bordo, ele precisa ser calibrado, tá, galera? Acho que eu até falei isso no vídeo anterior. Então eu vou em busca, a gente vai em busca de pesquisar sobre essa calibração. Por que calibração, galera? Porque você imagina que isso aqui é um computadorzinho, que ele faz cálculo. E essa mesma peça vai em vários casos, vai no Astra, no Astra Elite, Astra SS, se eu não estiver enganado, Vectra, Zafira também. Acho que, não, a Zafira é um outro computador de bordo, mas é o mesmo processador, digamos assim. Então, cada carro é um tanque de combustível, é uma roda que usa. Então, a gente precisa calibrar esse computador de bordo para o tanque de combustível da Montana. Tem que colocar a litragem certa e também para o pneu e aro que a Montana tá usando, aro 14. Então, você faz toda essa calibração dele para ele te dar o dado real. Ele tá funcionando perfeitamente bem, mas pode ser que algum dado não esteja 100% preciso, tá bom? Depois a gente vai até fazer isso. Mesmo sem calibrar ele, vamos encher o tanque da Montana, zerar o odômetro. E aí a gente mede o consumo na bomba e na tela para ver qual é o porcentagem de erro que tá dando atualmente. E aí a gente vem fazendo isso aí, tá? Bom, eu tô adorando fazer esse projeto, galera, porque isso aqui é nostálgico pra mim, né? Isso aqui é a época de ouro da GM. Era a época que a Opel era junto. Por isso que o símbolo da Chevrolet da Montana é a gravata com a volta redonda. O aro em volta da gravata significa junção com a Opel. Isso aqui é projeto Opel. Que louco, não sei o que. É alemão. Opel é alemão. Então isso aqui é um projeto alemão, porque é um Corsa-C europeu isso aqui por dentro, tá? Então, não. E detalhe, você achou esse computador de bordo muito? Tem uns Corsa lá na Europa que tem um GPS, tela colorida. Chama GID. O MID é esse aqui, aí o GID é o com GPS. É desse tamanho. Hã? Nesse ano? Nesse, em 2002 já tinha. Lá na Europa. Com tela colorida. Com tela colorida. E dá pra pôr nessa Montana se quiser. Só que daí tem que... Bom, se eu for... Quando eu voltar pra Europa e se eu achar um negócio desse lá, até trago pra cá. Diz que lá, o céu velho lá é massa. Uai, esse volante eu comprei no céu velho lá. Paguei 40 euros esse volante aí. Comando de som. 40 euros? 40 euros. Eu nunca vi 40 euros junto. Nunca? É muita grana, velho. Não, 40 euros dá quanto? Vai 7 reais, mano. Não, não é, né? 6 reais. Não? Então, 250 reais. O euro tá mais barato que o dólar agora? 240, 250 reais. Ah, então não é muito mesmo. Não, não é. Foi se o tempo... Foi se o tempo que o euro tava bem mais caro que o dólar. Agora tá tudo igual. Então, sei lá. Acabou saindo isso aí, sei lá. Não sei o mais de 300 reais. E é um com comando de som. E só pelo fato de isso estar no Brasil já vale muito mais. Porque aqui não tem... Aqui é raríssimo. Um ou outro que trouxe de fora. Então, só pelo fato de estar no Brasil já vale mais a peça. Interessante, né? Então, o que a gente vai fazer? Falando nele, galera, nós vamos instalar o comando de som. Estamos mexendo no chicote mais uma vez. A gente tá fazendo a pinagem aqui. Na verdade, eu fiz uma gafa. Eu fiz o Ricardo ligar no lugar errado o negócio. Mas agora a gente já descobriu o lugar certo. E galera, sabe onde que acha o esquema, tudo? Cara, acha tudo no Corsa Clube, velho. Essa página é antiga. Ah, o que você mostrou ontem lá. É, essa página é antiguíssima. Tem um pessoal lá que é crame. Um pessoal de São Paulo lá. Brabíssimo. O conteúdo top dos caras. É. O tópico deles que eles montam pra ensinar. Tudo que você precisa pra fazer. Qual ferramenta. Tudo que você precisa fazer pra fazer uma instalação perfeita. Os cuidados. Então, com isso aí, qualquer um pode fazer. Olha só que legal. Show de bola. Então a gente vai instalar o comando de som. E eu também, galera, vou aproveitar pra dar um talento nisso aqui. Que isso aqui foi eu que fiz na época. Olha, eu usava fita isolante azul e amarela. Eu não sabia da existência da fita têxtil na época. Isso aqui tem 10 anos. A fita isolante tá dura. Só pra você ver a idade. Você vê a idade da instalação pelo como tá dura a fita isolante. Viu? É muito antigo. Isso aqui é um curto? Sei lá, eu nem lembro mais o que eu fiz aí. O azul que já melhorou bem a capacidade dele de instalação. Mostra antigamente. E cadê a incêndio que você fez agora? Aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. Revestimos tudo. E aí, galera, a gente vai aproveitar também pra instalar o retrovisor do Vectra Elite. Que é esse aqui. Ele é fotocrômico e ele tem também um canhão de LED âmbar, na cor âmbar, que ilumina todo o console à noite. Fica muito chique. Vai ficar parecendo um vídeo. É um charminho. Fica full time isso aqui. Fica parecido com um LEDzinho iluminando o console, assim. Nossa, entendeu? Entendeu? É disso que eu tô falando. E o diagrama nosso? Então, o que você precisa saber agora? O diagrama tá tudo aqui, mano. Pinagem. Tá, tá até aqui a pinagem. Deixa eu abrir aqui. Ó. A gente vai ligar um no pino 1 e outro no pino 7. O pino 1 tá vazio. Diz que tá vazio o pino 1. Confere? Tá mesmo. Então, aí enfia um jacarezinho aí. E no pino 7 já tem alguém. O outro é ligado no pino 7. Esses são os responsáveis pela ligação dos botões do volante. Diz que funciona todos os botões do volante, galera. Pra passar a música pra frente, pra trás, volume, diminuir volume. Se não me engano, pra mudar a estação de rádio pra MFM, essas coisas. Vamos ver. São seis botões que tem no volante da montana. Show de bola, hein? Show de bola. Show de bola. Vamos ver, galera. Nós vamos seguir o passo a passo e vamos ver se vai funcionar. Basicamente é isso. Podemos tentar. Já que nós estamos fazendo isso... Tá piscando? Tá gravando? Uhum. Galera, nós vamos dar uns tratos nas entranhas da montana. Eu vou polir esse acrílico, fazer uma limpeza legal nele. Tirar todo o pó de dentro do... Ó, a gente tirou, olha só, tá zero o painel até, ó, da montana. Limpar esse palitinho que tem um marronzinho em volta dele. Sabe? Fazer essas coisas aqui agora, ó. Vou mostrar pro pessoal. Vou dar um trato nisso agora. E a gente vai pegar essas peças e o Leozinho vai lavar pra nós, né, Leozinho? Vai. Então isso aqui são todos os acabamentos do painel, tudo empoeirado. Nunca limpou na vida inteira. Então nós vamos dar um trato nisso aqui tudo. Pra quando a gente for montar, vai tá montado tudo limpinho no lugar. Daqui a pouco a gente mostra as peças limpas e outra coisa também que eu queria falar. A gente arrancou uma fiarada da montana que tava aqui, galera. Foi de uma instalação que eu fiz uma vez, que eu levei pra fazer. Colocar um sub. Já tirando tudo. Porque a fiação tava tudo velha aqui, ó. Quem mostra aqui, Leozinho? Aqui, ó, que a gente arrancou da montana. Isso aqui tudo, ó. Tava ligado na bateria. Então a gente desfez tudo isso aí e voltou pra ligação originalzinha de novo. Do jeito que tava. Ela tá mais original, digamos assim. Com menos gambiarra. E aí, ó. Vamos aproveitar pra dar esse talento aqui. Enquanto isso, ó. A gente já... Já fez tudo aqui, ó. Tirando. Não tem mais nenhum fio aqui. A gente vai arrumar toda essa fiação. Eu vou arrumar toda essa fiação do plafond com... Com... Fita têxtil. Tudo bonitinho. Vai ficar bem legal isso aí. É bom o pessoal ver como é que tá. Mas vai ficar tudo igual do som e do painel ali. Vai ficar show de bola. Vai ficar igual isso aí, ó. Tudo com fita têxtil. Tudo bem feito. É isso aí, galera. Finalizando aqui o serviço do comando do som. Deu certo já, tá? A gente testou. Funcionou tudo bonitinho. O Ricardo tá fazendo ali o chicote. A parte da ligação aqui tá concluída. Eu montei aqui aquela parte. O Leozinho já lavou as peças. Inclusive essa peça aqui já tá lavada, novinha. Olha que legal. O Leozinho tá dando um lustro nas peças. Deixa eu ver. Polimento. Deixa eu ver. Show de bola. Tá passando um produto ali, ó. Olha que bonito que tá ficando as peças. O cara que fez tudo o que quer fazer. Aí, galera. Tão dando um trato nas peças, que tá meio ressecado, meio velho. Mas olha depois como é que fica, depois do trato, ó. Tá bonitinho, hein? E eu preciso ainda dar um talento a esse painel de estourinho aqui. É isso aí, galera. E por último, eu vou ter que resolver esse negócio do teto aqui também. Tá um filme de terror. É isso aí. Já, já voltamos com mais novidades. É isso aí, galera. Acabamos aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá, ó. O comandinho de som já tá funcionando, ó. Já apagou, tá vendo? Show de bola, né, galera? Tá funcionando todos os botões, ó. Mais pro volume. Agora tá funcionando. E o menos abaixa. Olha lá. Mais aumenta, menos abaixa. Show de bola, hein, galera? Aí tem essa bolinha aqui. Ah, já tem essa gavetinha também que vem aqui. Vamos montando o painel. Tudo limpinho. Bonitinho. Tudo foi higienizado, ó. Painel de instrumentos, o acrílico. A gente deu uma polida nele. Ficou bom. A gente limpou as suas colunas aqui. Já deu uma limpeza a mais. Outra coisa. Esse aqui passa FM pra frente, ó. Tá vendo? Ou música pra frente. Ou esse aqui volta, ó. Pode ver. Voltando. Aí essa setinha pra cima, ó. Muda as estações que você já salvou. Tá? E essa bolinha redonda. Muda de FM1 pra 2, pra 3. AM1, 2. E aí CD. E volta pra FM. Então ele tem essas funções. Esse botãozinho aqui. Bom. Tá 100% funcional. As buzinas também estão funcionando. Tá? E repare que o comando de som tá coligado ao som, né? Você desliga o som. Ele apaga. Tá? Se eu ligar só o som. Ele acende também as luzinhas aqui. Já começa a funcionar. Se eu desligo o som. Ele apaga tudo. Vamos ligar o farol pra ver o que acontece? Tá? Quando você liga o farol, elas estão acendendo. Tá vendo? Elas realmente são ligadas ao som. Tá vendo? Show de bola, hein, galera? Tá funcionando perfeitamente. Vai ficar faltando só a gente arrumar a iluminação que a gente quer ativar essas luzes de leitura. E retrovisor fotocrômico. Vai faltar a gente ativar também. A gente vai fazendo. Mas pelo menos a parte de mídia já tá toda funcionando maravilhosamente bem. Então é isso aí. É isso aí, galera. Mais uma... Mais uma etapa concluída do projeto. Beleza? Olha lá. Os meninos deram um tapa no fundo de porta. Passaram por um bico. Tá aqui brilhando. Que lindo. Show de bola, hein? Tá montando até um chapéu velho por fora. Não é isso, galera? Já já nós vamos dar um trato nela. Vai ficar zero. Né, Ricardo? Top. Deu trabalho, mas ficou bom, né? Uhum. Show de bola, galera. Bom, vou deixar esse vídeo por aqui. Um agradecimento à J3R. Oficina mecânica especializada. Porque é só cena especializada pra fazer esse tipo de coisa, né? Não tem, né? E paciência também. E paciência de Jó. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês.